Rapaz, que boa o Barcelona é isso, hein? Chima o barato aí, hein? Ei, me dá mais outro fofai pra eu riscar aqui no meio. O cara é o Mr. M. Me dá cola. Rapaz, eu creio que é isso não, velho. Balança aí, Lissabino, balança aí, vai. O vento balança. Queda miserável. Eu não coloco. Feita pelo ir pra aquele negócio do... do Silvio Sangue. Aquela jogada dele. Nada colada aqui, não. Vai, meu padrinho, vai. Bota de novo aí pros internão. Primeiro. Ah, desce onda. Caralho, meu. Vamos te segurar, hein? Ei, agora não é a perada. Tá segurando o que aí? Rapaz, meu filho. Rapaz, aí é uma garacutaia, hein? Bota os dois. Bota os dois, Sal. Bota os dois. Olha que o caba tá desconfiando que tá colado. Olha aí. Rapaz, que onda tu senti que ganha essa, hein? Rapaz. Ué. Tá segurando o que aí? Qual que um coloca aí? Oxi. Qual que um coloca? Ah não. Rapaz. Pô, licença aí, licença aí. Deixa eu ver eu. Deixa eu ver eu. Desafiou a engenharia aí agora, hein? Rapaz, tava coladinho o bicho ali. Põe de novo, hein? Põe de novo, hein? O crank é esse, hein? Rapaz. Bota de novo, hein? Bota de novo, hein? Bota aí, Sal. Bota aí, Sal. Aí ele vai pros internautas. Rapaz. Rapaz. Põe de novo, hein? Rapaz. Põe, põe de novo aí. Põe de novo aí, que ele tá filmado. O gato não tá sem querer. Pra pegar o gato, o rabo dele, pra tacar de foco. Não tem nada aqui. Pega um desse aí. Pega. Eu e o povo disse que se o cara pegar um gato e prender o rabo dele num banco aquele, ele come pimenta. Que golfe pesado desse, hein, rapaz. Olha pra aí, velho. Olha aí. Olha, Couto. Aí, olha aqui o capelo. Será que o cara manja? Olha o capelo, não. Olha o telefone. Rapaz. Tá girando, hein? E não cai, não, a porra. Não tá colado, não. Cadê a muscapulinha? É, velho. Fica triste. De fé, ovo. Mas eu não me preocupava. Se o vento girar, ele gira do mesmo jeito, não cai? Rapaz. Oi? Um copinho, mas o... O escrapo não cai, rapaz. O que eles fizeram foi macumba da desgraça, né? Rapaz, só encarcaça mesmo. A sofrão girou.